Este Espírito Santo na vida da Igreja Escutando Lucas escrevendo os atos apóstolos Dá para nós entendermos claramente como que a Igreja Primitiva vivia Aqui está uma pequena descrição do cotidiano da vida da Igreja Primitiva E é interessante porque eles, os primeiros cristãos Por virem do judaísmo, eles não negavam as tradições judaísmo Entre elas, o templo ou a sinagoga Que eram os dois lugares visíveis na presença de Deus Eles poderiam de imediato repudiar o templo e repudiar a sinagoga Não querem ter contato com esses lugares, por quê? Porque eles eram cristãos recém-convertidos O templo pertence aos judeus Eles poderiam elencar em muitos motivos para não frequentar o templo Ou para não frequentar a sinagoga Por que que eu estou fazendo isso? Porque se o Espírito Santo, ele é a vida da Igreja Ele jamais faz seu povo a esta realidade Claro, ao andar do cristianismo, as coisas vão mudando Quando a religião se torna oficial e reconhecida pelo Estado Quando Constantino se converte E ele reconhece o cristianismo como religião oficial As coisas mudam e aí começam a se construir as catedrais Nos tempos cristãos, católicos Mas enquanto não existia Eles frequentavam o tempo Perseverantes e bem-vindos Frequentavam diariamente o tempo É como andar na carruagem que as coisas vão mudando E olha o que diz o cabeceito da Igreja Católica Quando a Igreja A Igreja é este corpo do qual Cristo é a cabeça Ela vive nele Nele e por ele Ele vive com ela e nela É importante nós termos essa consciência Até porque se nós queremos continuar como cristãos católicos Nós não podemos negar A visibilidade da Igreja Ou Aquela frase que é muito comum nos tempos de hoje Eu sou católico Mas eu não frequento a Igreja Não há necessidade de ir à Igreja Eu peço aonde minha felicidade Claro que a Igreja Ela não Reputia Ela não Exclui A casa Ela chama a casa de Igreja Doméstica Mas Ela também Deixa bem claro E claro Falando da Igreja Eu não estou falando do tempo da Catedral de Aracaju Da Igreja Santo Antônio Da Igreja São Francisco Eu estou falando do tempo Construção Física Mas ao mesmo tempo nós não podemos negar O tempo Construção Física Porque os apóstolos Vem tentavam O tempo Construção Física Mesmo eles se reunindo Em óbvios Que eram os lugares De oração Que eram as casas Reuniam-se nas casas É interessante porque Dá para nós percebermos isso Em águas capítulo 2 Quando Os apóstolos estão presos Eles se reúnem Numa casa E eles começam a orar Aclamados Os apóstolos Ali que estão Presos O Senhor liberta Quando o Pedro bate na porta Que alguém escuta a mão do Pedro E não o reconhece imediato Se assusta Ali é uma demonstração Que era comum também A comunidade primitiva Reunir nessas casas Esses óbvios Lugares de orça Mas eles não negavam O lugar maior de oração Que era o Pedro É importante Você católico Presta consciência A igreja faz parte Do nosso cotidiano Eu posso celebrar em qualquer lugar Como eu pago Mas eu nunca posso negar A existência de Deus Como lugar Da presença Da manifestação De Deus A igreja É este corpo Do qual Cristo é a cabeça Do corpo Ela vive Ela vive Dele Nele E por ele Ele vive com ela E nela Olha que beleza Que você e eu Estamos estudando Por parte da própria igreja A igreja É A esposa De Cristo Ele A amou E entregou-se por ela Purificando-a com seu sangue Fez dela A mãe A mãe A mãe A mãe De todos os filhos De Deus A mãe A mãe A mãe E a mãe É sempre As mães que estão A mim Dizem amém Amém A mãe É sempre E a igreja É essa mãe Sona Mãe Pergunta Que vai Continua Gerindo Filhos Porém Os filhos Que ela Geram Não são Todos Iguais Tem Cada Filho Que a Igreja Gera Cada Filho Que Percepciona A Mãe Igreja É um Filho Rebente Mas É Filho Como Não Dizem Que é Filho Foi Batizado Nela Recebeu Nela Esta Graça De se Tornar Filho Porque Enquanto Não é Batizado Na igreja A igreja Não reconhece Como Filho É uma Criatura De Deus Mas O Filho A Filhação Só Se Tornar Por Meio Da Água Do Batismo A igreja Reconhece Todos Os Batizados Filhos O Traficante Que Você Conhece No Seu Bairro Se Ele Foi Batizado Na Fé Católica Ele É O Filho É O Péssimo Filho A Prostituta A Prostituta A Praia Da Tava O Travesti Se Eles Foram Batizados Na Fé Católica Eles São Que Céreo Claro Você Está Entendendo Que Tipo De Filho Que Essa Mãe Que Cuda Tem Gerado E Ela Não Pode Rejeitar Por Que Porque São Filhos É Estranho A Mãe Sabe Tudo Que O Filho Fez E Ela Sabe Por Que Ele Está Preso No Presídio X Mas Todas As Semanas A Visita A Os Presos E Todas As Semanas A Mãe Estar Lá Para Vá Bande Você Leve O Assassino Matou E matou Sem piedade As Vozes Mais Absurdas Ele Tascou Mas A Mãe Que É Mãe Ela Vai Resetar Leva Comida Leva Lanche Leva Frutas E Se Ele Pede Alguma Coisa Mais Na Próxima Visita Ela Tira Da O Que Ela Não Tem Para Levar Para O Filho Essa Mãe Que Faz Tudo Isso Em Favor Do Filho É A Mãe Igreja Capaz De Fazer Qualquer Negócio Em Favor Mesmo Sabendo Que O Filho Erra Ela Não Está Passando A Mãe Na Cabeça Do Filho Dizendo Permanece No erro Continua No erro Mas É Filho Lembra Daquela Outra Parábola Dita Por Jesus Não De Uma Mãe Mas De Uma Mãe Mas Pródigo E Que O Pai Aguarda Todos Dias A Volta O Filho A Mesma Coisa É A Igreja Com Relação A Vocês Estarem Sentadas Com Relação A Muitos Aqui Na Conte De Vocês Essa Mãe Segunda Mãe De Filhos Bons Mas Mãe Também De Filhos Não Trouxe Se Ela Fosse Uma Mãe Seletiva O Que Seria Da Nossa Percatória Eu Estava Pregando Esses Dias Aqui No Câmara E Eu Fiz Questão De Aquilo Que Não Na Capela Uma Quinta Fe De Tratava Pouco Respeito Da Personalidade De Judas Escaribus A Partir De Maria Valcó Jesus Que Judas Fazia Quando Estava Fora Da Prece Escaribus Tudo E Judas Só Apontava Jesus Só Apontava Para Escandalizar Você Judas Apóstolo De Nosso Senhor Jesus Cristo Ele Era Prostituto Porque Quem Vai Ao Prostituto Se Prostituir Uma Prostituta É Prostituto Ele Era Prostituto Ele Era Bebe Então Bebia E Não Bebia De vez Em Quando Bebia Com Frequência Mentiroso E Outros Teríveis Realidades Que Desviam De Deixar Aposto O Grupo Claro Quando Nós Começamos A Conviver Com As Pessoas Querem Ou Não A Gente Sabe Mais Ou Menos Quem É Quem Os Onze Sabiam Viam Algumas Atitudes De Judas E Não Concordavam Com O que Ele Fazia Por Que Judas Deixava Sempre Uma Mãe Magem Não Só Dele Mas Dos Onze Por Que Como Ele Era Apóstolo E Todos Sabiam Que Ele Era Seguidor Da Novidade Que Era Jesus Cristo Então Quando Judas Fazia Apontava Que Ele Levava Fama Não Era Judas Que Levava Fama Era Judas E Todos Os Onze E Até Mesmo Jesus Cristo Perdia Crédito Pelo Comportamento Errado Jesus Tanto Que Quando Nossa Senhora Vai Ativer Ele Com Maria de Salomé Para Tratar Um Assunto A Podido Nosso Senhor Jesus Cristo Quando Ela Chega Para Se Hospitar Na Casa De Um Discipo De Jesus Que Estava Lá Em De Ber L O Discipo Fala De Judas Para Nossa Senhora Falando Judas Tem Queimado Nosso Papil Antes De Jesus Era Paciente Ao Estrego Com Esse Dentro De Judas Repite Não Foi Só O Bola Fora Que Judas Deu Ele Dava Bola Fora Constantinamente E Jesus Era Paciente Jesus Esperava Com Paciência Uma Resposta Diferente Dada Pelo Para Seu Espírito A Igreja Não Pode Ser Diferente Daquele Que É O Seu Cabeça Jesus Cristo Maria Valdorna Fala Para Nós Quando Jesus Vai Jogar A Prostituta Lembra A Prostituta Que É Trazida Aos Pés De Jesus Jogada Aos Pés De Jesus E Eles Querem Relejar E Jesus Fala Quem Não Tem Pecado É Isso Maria Valdorna Ela Vê a Cena Da Seguinte Ponto Ela É Trazida Colocada Aos Pés Jesus Ele Sabe Sentar Ele Levanta Afasta Se O Po E Junto Com Ele Ele Traz Pedro E João Para Um Lugar Um Ponto Mais Abaixo E Diz A Pedro Pedro Observe Como Eu Vou Travess A Pro Para Que Amanhã Tu Pedro Prates Os Filhos Da Igreja Ela é Que lindo A gente Tu merece Uma Palavra Para Que Amanhã Tu Pedro Aprenda A Agatar Cada Filho Da Igreja Filho Que Comete Erros E Erros Grave Cílios É Muito Mais Fácil Amados A Igreja Destrui O Filho A Igreja Ignorar O Filho É Muito Mais Comodo Mas Não É Essa Proposta Nosso Senhor Jesus Cristo E Se A Igreja Tem Como Cabeça Jesus Se Jesus Diz O Cabeçismo Da Igreja Ela Vive Dele Nele E Por Ele Se Ela Vive Dele Dele Por Ele Ela Precisa Agir Tal Qual Ele Agia Para Ela Ser Fiel Ao Cabeça Porque Se Ela Não For Fiel Aquele Que É Cabeça Ela Vai Fazer Do É Que Ela Tem Fazer E Não É Por A Ele Vê Se Quando Lá Dos Pertos De Cinto Ele Diz Eu Estou Dando A Vocês O Exemplo Para Que Vocês Amanhã Façam O Mês É Assim Eu Estou Dando A Vocês O Exemplo Para Que Vocês Amanhã Façam O Mês Tem Hora Que Nós Não Compreendemos Certas Atitudes Da Igreja Quando A gente Fala Igreja Normalmente A gente Faz Referência A Aqueles Que Têm Autoridade O Bispo O Cardeal O Parlo Por Que A nossa Unidade Nós Queríamos Que Aqueles Que Têm Autoridade Fossem Mais Rígidos Dragal Sem Trago Com Muito Mais Rigidez Igreja Não A Mãe Zona Faz Tudo Diferente Daquilo Que Nós Gostaríamos Que Ela Fizesse Porque Padre Diga Padre De Deus Porque A Nossa Justiça Ela É Sempre Imperfeita Ela Ela É Sempre Imperfeita Meu Deus A A Goste Entende Mas A Mãe Criou Filho Com Tão Amor Com Tão Cara Vigito Amor Depois Que Filho Tão Se Adulio Com As Decisões Que A Mãe Cans Pega A Mãe Se Assuste Falta Os Cabelos Entre Cris Às Vezes Ela Tem Depressão Mas Ela Continua Amor Bendito Porque É Fica Né Assim Ela Não Concorda Com Os Davos Que Ele Pratica Mas Ela Não Reputia Ele Ela Continua Querer A Hoje Ela Não Com A Mãe A Mamãe Bondosa Mamãe Zelosa ela corrige e até com rigidez mas ela não exclui e que dá essa capacidade da igreja? o Espírito Santo de tratar cada filho cada filha assim nenhum pai, nenhuma mãe criou o filho para ser bandido porém quando o filho torna-se bandido mesmo a mãe sofrendo terribilmente mas é filho é um bandido, mas é filho ela sabe de tudo porque todo mundo fala pra ela e ela tem consciência mas é filho não é estranho que coração é esse meu Deus do céu a mãe de Judas acabou se tornando muito amiga da mãe de Jesus de Maria e a mãe de Judas pastilhava tudo que ela sofria com o comportamento de Judas tanto que Nossa Senhora fala pra mãe de Judas pra Judas se você não vê todo o sofrimento da sua mãe de Judas porque eu gosto de ver Maria do autor porque a gente começa a entender a Bíblia não de uma forma perfeita maravilhosa uma Nossa Senhora a sua mulherzinha quietinha que andava se for toda modéstia não Maria não coloca Maria uma mulher como você mãe preocupada atenciosa às vezes chorava às vezes demonstrava sentimentos para Jesus mas ela sabia de tudo que ele tinha vindo para realizar a comissão Maria sabia olha que lindo gente nunca tinha parado a pensar disso mas Maria fala isso Maria sabia que Jesus ia passar por tudo que ele passou que ele ia chegar nessa comissão pior do que na terceira dessa imagem aqui ela sabia de tudo mas por que como ela sabia padre porque o profeta Isaías tinha profetizado que o Messias chegaria àquele grau e ela conhecia o profeta Isaías Jesus conhecia a profecia de Isaías ele sabia que o fim dele seria o mais dramático e não tinha como mudar essa sentença e ela aceitava tudo isso porque ela sabia que essa era a missão dele que o fim não seria o fim agradável até para as profecias serem autênticas serem verídicas precisava acabar daquilo eu nunca te falava a pensar nisso que Maria sabia do fim porque a igreja vai estar sempre num plano sobrenatural a linguagem dela será sempre uma linguagem espiritual e nós estamos num plano natural terrestre então sempre nós queremos julgar as atitudes da igreja ao machismo o nosso ser e aí eu sigo por quê? porque ela está numa diversão acima por isso nós entendemos muita coisa porque o cabeça da igreja é quem? quem? não é o Paulo Francisco não? não? é só o único padre sim ou não? não quem é o cabeça da igreja? Jesus está entendendo? ela é esposa a igreja é esposa de Cristo a igreja é o templo do Espírito Santo está entendendo? o Espírito é como a alma do corpo místico princípio de sua vida da unidade da diversidade e da riqueza de seus donos e carismos o Espírito é a alma da igreja sem o Espírito Santo a celebração da missa que vamos ter logo mais a tarde não tem significado não vai ser letra por letra e letra por letra não gera nada como o Espírito Santo a liturgia se torna vida em nossas vidas e ainda nós não tem o Espírito que o Espírito Santo o meu coração está ansioso o meu coração está ansioso pela graça de Deus vou clamar sem cessar pois eu quero receber vou clamar sem cessar Pois eu quero receber o poder, transformador de Deus, Ele já nos prometeu, Ele já nos prometeu que Ele te receberá, por isso hoje, eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo, visita meu coração, me leva para as águas profundas, és o Consulador, Fonte dos Sete Dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito Santo, visita meu coração, me leva para as águas profundas. Vem Espírito Santo, visita meu coração, me leva para as águas profundas, és o Consulador, Fonte dos Sete Dons.